Ponto de Oxum Aieie, mamãe Oxum Na cachoeira de mamãe Oxum Corre a água cristalina do tempo, pai, ô, lorum Na cachoeira de mamãe Oxum Corre a água cristalina do tempo, pai, ô, lorum Mamãe Oxum fez a cachoeira, pai, ô, xalá, abençoou Eu vou pedir permissão a ô, xalá, pra banhar na cachoeira Para todo mal levar Eu vou pedir permissão a ô, xalá, pra banhar na cachoeira Para todo mal levar Saravá, mamãe Oxum Aieie, mamãe Oxum Aieie, mamãe Oxum Aieie, mamãe Oxum